Música e festa para celebrar a bandeira brasileira. A atual bandeira brasileira foi criada no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da república. Desde então, a data tem sido especial para o país. É nela que se comemora um dos mais importantes símbolos da pátria. E a solenidade no Congresso Nacional reuniu parlamentares, representantes das Forças Armadas e da população para comemorar os 124 anos da bandeira. Momento de emoção também para os jovens senadores. Eles participaram da cerimônia carregando as bandeiras dos estados brasileiros. É um orgulho muito grande estar carregando a bandeira do Estado. Principalmente em Brasília, que é a capital do nosso país. Sem palavras, é maravilhoso. É muito orgulhoso para mim saber que, através da minha escola e do meu esforço, eu estou aqui representando o meu Estado. E mostrando um pouco dele para o país. A Marinha recebeu destaque na comemoração deste ano e esteve presente em todos os momentos. Para os senadores, a União Cívico-Militar em torno do Dia da Bandeira é um dos pontos altos da cerimônia. Esse evento conjunto da Câmara e do Senado do nosso Congresso Nacional é fundamental para que essas datas sejam sempre lembradas. Um dia muito importante, que precisa ser celebrado sempre com uma solenidade, com uma das mais bonitas solenidades. O Brasil é um dos pontos altos da Câmara, que é um dos pontos altos da Câmara.